Te espero, te espero, te espero Te espero, Jesus, te espero Venero tua vida e se tardar ainda Eu continuo a te esperar Te espero com a honrosa em botão Que aguarda amanhã para desabrochar Te espero, Jesus, te espero E contigo eu quero ao céu me ebolar Te espero a desfeito das dores Te espero cantando louvores Te espero, Jesus, minha luz Te espero Te espero não só nesta vida Te espero para além desta lida E sei que alegria e sem conta Tua vida ao teu povo proporcionará A alegria da noiva que sobe Ao encontro do noivo que desce A alegria da festa das bodas que cruz galardou Aleluia Senhor, a tua igreja ama a tua vida E te espera com ansiedade Maranata, ora vem, Senhor Jesus Te espero, Jesus, te espero Com grande ansiedade Com grande ansiedade Pois a realidade da tua vida é o meu prazer Te espero, qual pássaro cantou Que aguarda ansioso a florecer Te espero, Jesus, te espero Este mundo é efêmero e eu sou peregrino aqui E espero durante a jornada E a fé me faz ver a morada Que tens preparado pra mim Te espero Te espero, alegre cantando Enquanto aqui vou caminhando Espinhos me ferem o pez Mas as rosas exalam Suave odor O gozo suplanta a tristeza E a fé me produz a certeza Que um dia com toda a igreja Chegarei no céu Aleluia E espero Espinhos Batalha de crente Ele vence com louvor Batalha de crente Ele vence com louvor Pela força não Violência não Pelo meu espírito Assim diz o Senhor Toca a buzina, Chideão E quebra os cântaros Toste as acesas Midianitas vão fugir Deus deu vitória, Chideão Com seus trezentos E o mesmo Deus de Chideão Está aqui Batalha de crente Ele vence com louvor Batalha de crente Ele vence com louvor Pela força não Pela força não Violência não Pelo meu espírito Assim diz o Senhor Onde é o Senhor Lúdulo é o Senhor O povo grita e o muro cai em Jericó E a grande luta, meu irmão, está louvando Pois por você elegerá o Deus de amor Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Junta os cantores de Osafá que ordena o povo Para louvar a Jeová, o rei dos céus Não tenhas medo do que desce em conta a ti Esta beleza não é tua, é a de Deus Batalha de crente, ele vence com louvor Batalha de crente, ele vence com louvor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Pela força não, violência não Pelo meu espírito, assim diz o Senhor Pode me cercar o mar De ilusões, ódio e angústia Pode me faltar o pão E minha mão Cansar da luta Se o flor não desabrocha E o vento não mais sopra Uma voz a te ecoar Pelas montanhas Atravessando os desertos Em prol dos que estão certos Buscando mais oprimidos Cessando os jantos Vai nesta tua força E não te esqueças do que prometi Vai nesta tua força Eu sou Jeová e hoje te escolhi Se no despertar do dia Minha alegria Se desprender de mim Muito mais serei feliz Porque Jesus Assim me quis Me ouvi do Lamassal Com seu amor de final E em seus braços me ergueu Gestos bonitos E é o filho de Deus O salvador das nações Que dá amor aos fiéis Consola os amigos Vai nesta tua força E não te esqueças do que prometi Vai nesta tua força Eu sou Jeová e hoje te escolhi Vai nesta tua força E não te esqueças do que prometi Vai nesta tua força Eu sou Jeová e hoje te escolhi Vai nesta tua força Vai nesta tua força Eu sou Jeová e hoje te escolhi Vai nesta tua força E não te esqueças do que prometi Vai nesta tua força E não te esqueça do que prometi Porque por nós peleja E jamais nos desamparou Está aqui o guerreiro de Jeová O ungido de Deus O leão da tribo de Judá Está aqui Está aqui Jesus está aqui O filho de Deus Porque na dura cruz Por ti e por mim morreu Está aqui Porque não ficou Em uma tumba Dura e fria Mas ao terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Está aqui Está aqui O que passou Com Jericó E a um homem cego Que clamava Devolveu-lhe a visão Está aqui O que ressuscitou O pobre filho da viúva Denaí Está aqui Está aqui Jesus está aqui O filho de Deus Porque na dura cruz Por ti e por mim morreu Está aqui O que não ficou Em uma tumba Dura e fria Mas ao terceiro dia Meu Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele está aqui Ele está aqui O que contempla a tua dor Está aqui Está aqui o que contempla a tua dor Tira a tristeza do teu coração, irmão Porque quem está aqui pra teus problemas Ele tem solução Ele está aqui, Jesus está aqui O Filho de Deus, o que natura a cruz Por ti e por mim morreu Ele está aqui, o que não ficou Em uma tumba dura e fria Mas ao terceiro dia, meu Jesus ressuscitou O Filho de Deus, o que natura a cruz Sangue que na cruz perdeu Sangue que desceu no madeiro Provando ao mundo inteiro o seu amor No sangue de Jesus A poder, a poder No sangue de Jesus A poder, a poder No sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer Este sangue impresso A poder, a poder, a poder O sangue de Jesus A poder, a poder A poder, a poder O sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder, a poder O sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer Todo mal eu vou vencer O aniversário das nossas vidas O aniversário das nossas vidas Luta constantemente Para nos destruir Mas debaixo do sangue de Jesus Resistiremos e o faremos Fugir Fugir O sangue de Jesus A poder, a poder O sangue de Jesus A poder, a poder O sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer O sangue de Jesus O sangue de Jesus O sangue de Jesus A poder, a poder O sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer O sangue de Jesus Todo mal eu vou vencer O sangue de Jesus 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 Forma he leitamos Ó rio que corria debaixo do altar, Corriei em mim, Corriei em mim. Visão de Deus, parece que é, Um rio que corria debaixo do altar, Águas purificadoras, Cobrem os artêneos, Depois dos joelhos, E os lombos em mim, Ó rio que corria debaixo do altar, Corriei em mim, Corriei em mim, Corriei em mim, Corriei em mim, Corriei aqui. Ó rio que corria debaixo do altar, Corriei em mim, 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 Cor O rio que corria debaixo do altar Corre em mim, corre em mim Corre em mim, corre aqui O poder faz-me sentir O rio que corria debaixo do altar Corre em mim, corre em mim Águas pesadas, rio do Senhor O símbolo do Espírito Santo de Deus E verão todos aqueles Que por estas águas Forem alcançados E o santo de Deus O rio que corria debaixo do altar Corre em mim, corre em mim Corre em mim, corre aqui O rio que corria debaixo do altar Corre em mim, corre em mim Corre em mim Corre em mim Corre em mim Corre em mim, 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 corre em mim Fogo que caiu lá no penticlossis É o mesmo fogo que está caindo aqui Quem não sentiu irá sentir O calor do fogo que está caindo aqui Fogo que queima, mas não consome Só o pecado não pode o resistir Fogo divino que vem do alto Este o fogo que está queimando aqui Fogo que caiu lá no penticlossis É o mesmo fogo que está caindo aqui Fogo que caiu lá no penticlossis É o mesmo fogo que está caindo aqui Quem não sentiu irá sentir O calor do fogo que está caindo aqui Fogo que inspira os pregadores Enflama os crentes e desce no altar Fogo divino que vem do alto Queima o pecado queima o pecado Queima o pecado e purifica este lugar Fogo queimar no penticlossis Fogo que caiu lá no penticlossis É o mesmo fogo queimar no penticlossis Quem não sentiu Quem não sentiu irá sentir O calor do fogo que está caindo aqui Quem não sentiu Quem não sentiu irá sentir O calor do fogo que está caindo aqui O calor do fogo que está caindo aqui Não pode alcançar Nem mesmo a ciência Do mundo atual Com o seu poder A de contemplar Céu, céu Onde mora o meu Senhor Céu, céu O lugar de amor Céu, céu Onde mora o meu Senhor Céu, céu O lugar de amor Lá não há tristeza Nem ódio e rancor Pois tudo é beleza Na paz do Senhor Porém é preciso Você se cuidar Esqueça o mundo E vamos morar Céu, céu Onde mora o meu Senhor Céu, céu O lugar de amor Céu, céu Onde mora o meu Senhor Céu, céu O lugar de amor Foi levado ao deserto Para ser provado Para ser provado Meu Jesus não vacilou E no monte o seu suor Foi puro sangue Tudo isto por amor Tudo isto por amor Eu quero voar No espaço sem fim Sair pelo ar Pois Deus quis assim Eu quero conhecer o infinito Viver com o meu Cristo Viver com o meu Cristo Para sempre a luz Viver com o meu Cristo Céu, céu Céu, céu O lugar de amor Céu, céu Onde mora o meu Senhor Céu, céu O lugar de amor O lugar de amor A tua presença Invade o meu ser Senhor Quão gostoso é sentido Em todo o meu viver Tu em mim Eu em ti A vida assim é mais muda Com bem prosseguir Em ti Meu Deus Vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida Eu posso cantar Em louvor Ao Senhor Que cuida de mim neste mundo E ao céu me conduzirá Momentos de reflexão Me conduz a orar Quão maravilhoso Quão maravilhoso Pra o crente Entrar no altar E clamar Com fervor Sentindo que sua oração É ouvida pelo Senhor Em ti Em ti Em ti Meu Deus Vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida Nas horas mais tristes da vida Eu posso cantar Em louvor Ao Senhor Ao Senhor Que cuida de mim neste mundo E ao céu me conduzirá Consolo e paz Me advém após a oração Eu sinto que não há vazio Eu sinto que não há vazio No meu coração Vivo cheia de ti Senhor Senhor Pelo teu santo Estou Me junto Por fim Em ti Meu Deus Vou sempre estar Nas horas mais tristes da vida Eu posso cantar Em louvor Ao Senhor Que cuida de mim neste mundo Que ao céu me conduzirá Amém Não há tempo a perder Nem o que esperar É urgente o agir Entremos no altar Busquemos mais poder E ao céu me conduzirá E ao céu me conduzá O Espírito Santo Cadê Cristo falando? Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Os campos brancos a esperar Esta é a hora, o mundo chora Levanta agora, Deus quer te usar Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Os campos brancos a esperar Esta é a hora, o mundo chora Levanta agora, Deus quer te usar É grande o desafio pra o imenso labor A coragem e o brilho nos vira do Senhor Sem Jesus nada somos Ele é tudo em nós Vivemos no altar pra ouvir sua voz Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Os campos brancos a esperar Esta é a hora, o mundo chora Levanta agora, Deus quer te usar Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Se negligenciando Se negligenciando Deus quer te usar Deus quer te usar Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Buscando os nossos olhos e veja as terras Nos campos brancos a esperar Esta é a hora, Deus quer te usar Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Os campos brancos a esperar Estão se negligenciando Se negligenciando O mundo chora Levanta agora, Deus quer te usar Levanta aí os nossos olhos e veja as terras Os campos brancos a esperar Esta é a hora, o mundo chora Levanta agora, Deus quer te usar Legenda Adriana Zanotto